Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Temos aqui hoje, pessoal, o OnePlus 6, versão 8 de RAM com 128, comprado pela loja Gearbest no dia 11, no dia da promoção do Double Eleven, dia 11 do 11. Foi enviado pra mim dia 24 de novembro, eu recebi hoje dia 12. Paguei no total por ele R$ 1.749, custo total, seguro, frete, produto, tudo já embutido aqui, R$ 1.749. Então levaram aí o que? 18 dias pra chegar pra mim? Veio rápido, tranquilo, sem taxas, tá? Aqui eu não pago taxa, não sou tributado. Esse aparelho foi uma encomenda de um grande amigo aí do Brasil, o Vinícius aí de Minas Gerais. Vou enviar, redirecionar esse aparelho pra ele amanhã. Aqui a gente tem, acho que é um adaptador de tomada, vamos abrir aqui. É exatamente isso, um adaptador de tomada, pro padrão brasileiro. Se você também tiver interesse em fazer o redirecionamento do seu smartphone, mandando pra mim aqui, faz contato comigo. Vou deixar aí meu contato na descrição do vídeo, me chama pelo WhatsApp. E a gente troca uma ideia e explica pra você como é que funciona, tá? Tá aqui a caixinha dele, o OnePlus 6, aqui tá certinho, tá gente? A6000 é versão, aqui 128GB de armazenamento. Ok, vamos abrir ele aqui então e conferir o conteúdo da embalagem. Vou tirar aqui o aparelho, vou deixar ele aqui. Vamos verificar o que tem aqui dentro da caixinha. O carregador turbo dele, que é o Dash Charge, carregamento muito rápido. Tá aqui no padrão chinês, mas a gente usa o adaptador e já resolve aqui o problema, tá? A loja manda isso aqui gratuitamente. E aqui a gente tem o cabo USB tipo C, no padrão também de qualidade muito bom da OnePlus. Essa caixa não vem com o adaptador pra fone de ouvido, porque o aparelho ainda tem o adaptador de ouvido, tá? Nessa caixinha aqui a gente tem a chavinha, ejetora. Tá aqui, ó, esse smartphone ele é dual nano SIM, tá vendo? Não tem expansão de memória, então essa versão aqui é de 128GB, já vai atender ele bem aí. Aqui o manual de início rápido, uns adesivinhos. E aqui o manual do aparelho todo em China. Temos uma case também legal, essa case bonita do OnePlus. Já vou colocar no aparelho aqui. Vamos deixar enquanto ele tá iniciando aqui. Eu vou configurar ele e eu já volto com ele prontinho aqui, tá bom? Bom, tá aqui então o aparelho já configuradinho pra vocês, galera. Já está com a última versão, já veio instalada com a última versão do Android. Deixa eu ver aqui, ó. Ele verificou, tá vendo? Não tem mais atualizações. Já está todo ele atualizado com a última versão Android 9, Android Pie. Já instalado no aparelho, versão 9.0.2 Oxygen OS. Versão global, multi-idiomas, 8GB de RAM com 128GB. Galera, câmera frontal de 16 megapixels aqui. Não tem leitor de digitais na tela. O leitor é traseiro, eu vou mostrar pra vocês. E câmera traseira também dupla, de 20 mais 16 megapixels. Uma tela Super AMOLED de 6.28 polegadas. Com as bordas arredondadas, tá vendo? Uma tela muito bonita. Muito bonita mesmo, cara. Cores muito vivas, muito intensas. Gosto bastante dessa tela do OnePlus. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui atrás agora, ó. Vou retirar aqui esse selo. Essa versão aqui é a Mirror Black, que é aquela brilhante, né? Aqui a gente tem as câmeras, ó. 16 e 20 megapixels. E aqui o leitor biométrico traseiro, tá? Essa versão espelhada deixa realmente a marca dos dedos, né? Mas é muito bonita. Aqui embaixo você tem, ó. Design by OnePlus. Já configurei a impressão digital e já configurei também o leitor facial. Vamos testar aqui a impressão digital. Galera, muito rápido. Snapdragon 845. O aparelho é um dos mais rápidos do mundo ainda hoje, tá, gente? Já foi lançado o OnePlus 6T, que é esse cara que tá aqui. Vamos fazer uma comparação rápida aqui, ó. Eles são exatamente o mesmo tamanho, tá, gente? Eu acho que são exatamente iguais, cara. De tamanho. Vou botar aqui. Um do lado do outro. Cara, o 6T, se for, é milímetros maior. Pouca coisa. Aqui nessa lateral, gente, vamos lá. Aqui a gente tem a chavinha clássica da OnePlus, tá vendo? Pra você botar em silencioso, vibrar ou toque normal. Botão power. Aqui em cima, somente o microfone redutor de ruídos. Aqui atrás, leitor biométrico e câmeras. Aqui na outra lateral, a gavetinha. Dual nano SIM, não aceita expansão de memória. Botão volume mais e menos. E aqui embaixo, ó, entrada P2 pra fone de ouvido, que o 6T não tem. O 6T tirou a entrada P2. Aqui, então, a gente tem a entrada P2, entrada pra carregamento e transferência de dados USB tipo C e a saída de som aqui, alto-falante do aparelho. Vamos fazer aqui o desbloqueio facial e já vou mostrar pra vocês algumas fotos tiradas com ele. Vamos lá, vou olhar pra ele aqui por baixo. Ó, já abre, já desbloqueado, já, direto, automático. Galera, muito rápido, tá? Muito rápido e muito eficiente, muito eficaz. Muito bom, muito bom. Pra quem já teve o OnePlus, pra quem conhece, a Oxygen, ela é muito simples, ó. É praticamente um Android puro, não tem nada instalado nele que não seja o essencial aqui, o necessário pra você. Bom, galera, aparelho completasso aqui, tá? Como vocês podem ver, roda todas as frequências, todas as bandas, 4G, 3G, 2G, todos os idiomas que você quiser também ele tem. Português de Brasil, português de Portugal, português da Angola, português da China, português da Arábia, português da Indonésia, de onde você quiser o português ele tem também. Vamos fazer agora aqui um teste de câmeras com ele. Primeiro, câmera traseira, vamos ligar aqui. Câmera dupla de 20 com 16 megapixels, inteligência artificial, tá, gente? Tá aí, ó. Qualidade muito boa. A câmera da OnePlus é muito boa. Agora vamos fazer uma frontal aqui. Tá aí, galera, pra vocês, ó. Eu e meu assistente de produção aqui. Ricardinho, show de bola. Tá aí, galera. Selfie também muito boa. Câmera de 16 megapixels frontal. Resolução muito boa também. Ele já vem com a última versão do Bluetooth, versão 5.0. Uma bateria de 3.300 mAh. Também aqui teve a evolução para vocês terem uma bateria de 3.700. Leitor de digitais na tela. Tá certo? Vou fazer uma comparação aqui pra vocês mais uma vez. Vocês poderiam ter uma ideia. Os dois são na versão Mirror Black. Os dois são espelhados, tá vendo? Agora, só pra dar um gostinho, uma água na boca pra vocês aqui, eu vou trazer mais um pra essa festa aqui. E aí, galera, o que vocês me dizem? Honor Magic 2. Aí, ó. Ah, miserável. Esse aparelho que foi pra Rifa. A Rifa já encerrou, já terminou. O sorteio vai ser no domingo. Agora é às 7 horas da noite, ao vivo aqui no canal, tá? Então, pra quem, ó. Quiser fazer uma comparação, realmente muito parecido em termos de tamanho. Aqui a gente tem o notch tradicional. Não é igual ao do 1008, é menor. Aqui o notch gota. E aqui sem notch. Então, a gente tem meio que uma evolução aqui, né? Com o notch, notch gota e sem notch. É isso, galera. Só pra dar um gostinho, uma água na boca pra vocês aí. O Honor Magic tá de saída. O OnePlus 6T também tá de saída. Vamos colocar aqui a capinha dele pra gente ver como é que ele fica. Essa case da OnePlus que vem com ele é muito boa. Não fica folga nenhuma. Fica justinha. Tá vendo? O acabamento dela é perfeito, ó. Muito show. Maravilha. Bom, pessoal. Foi isso. Todos os links vão estar na descrição do vídeo. Vou deixar os links mais baratos, tá? Pra compra do OnePlus 6. Todas as versões. Do OnePlus 6T. Do Honor Magic 2. O que tiver pra vocês aí. Vou deixar outras ofertas também, tá certo? Tamo junto, então, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu.